Olá pessoal, essa é a Spartanidade de Arquim, muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje temos aqui mais um episódio de Detention. Ora, no último episódio apanhámos aqui um avião e uma moedinha. A moedinha tem uma ideia para o que é que seja, ela diz aqui Save up for my dream little by little. Portanto, eu acredito que a gente tenha que guardar a moeda. Não sei se vai dar para guardar na nossa porquinha. Ela tinha sido partida, mas em princípio se conseguirmos voltar atrás no tempo conseguimos logo para a moedinha. Depois temos o avião. Save up for my dream and receive your guidance. Faça a mínima ideia. Save up for my dream. Vamos ter que atirar o avião, a passear? Não sei, ok, mas vamos então. Vamos ver se a gente consegue ir, ok, aqui é quando estava partido. Estão lá cá atrás? Ok, boa, boa. Oh, porquinha pepa. Ok, moedinha. Aí para dentro. Put the coins in the big bank, ok. Exatamente. Big bank, big bank, big round, ok. Isto já tínhamos visto. Agora vamos lá ver o que é que acontece quando a gente o apanha partido. Quer dizer, será que dá para não levar um zagueito, né? All right. Movie tickets. Ok, 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 ok. Ok, deixa eu. Então, dá para ver. Does it do anything? Eu não queria que fizesse alguma coisa. Eu queria ver isso. Ok, singles at are lunatics. Arunatic, ok. Others are lunatics and the audience are fools. Ok, deve ser um filme giro. Então, espera aí, espera aí. 103, não era? Ok. Então, agora já temos o ticket para entrar lá no cinema. Ok. Vamos lá, tal. Ok, aqui. Ver o que é que esta merda dá. Esta merda não era assim. Estes gajos estão a fazer sumo de cérebro ou quê? Ok, um peixe torado. Uma cabeça de um porco. Ok, bem, ele diz que o ticket é de lunatics. Ok, aqui. The theatricic counter, ok. Toma lá isto. Olha, welcome, we hope you enjoy your movie. Não sei, não sei se quer ver o... Que caras, meu Deus. Não sei se quer ver um cinema assim. Um filme. Ok. Normalmente estamos sozinhos, o que é sempre bom, não é? Ninguém para nos chatear. Ok. Estes gajos. A sério? Tu quer dizer, ela já tem a casa que tem, não é? Mas eu já não tinha isto. Ah, tinha isto, mas já era há mais tempo. Ok. Ela tem a casa que tem, podemos estar aqui, podemos... Tem a casa que tem, em que a mãe não sabe-se lá dela, o pai andava metido com outra, o cabrãozinho. E, das-mei alguma coisa? Não, não. E ela agora ainda andei fechada com o... Professor? Será que é o professor dela? Não. Não sei, não sei, mas é estratégico para nos descobrir. O que é isso? Não sei quem é, mas é isto. Feio. Feio. Ok, a note on the floor, search warrant. Ok. Search warrant, search warrant issued by the street court with a list of public officials involved in a preparatory scheme. Sei que quer dizer, vamos lá. Será que ela, o meu pai, que foi de porco, foi preso? Claro que a mãe ia ficar contente, não é? Agora, ok, então... Ok, tudo bem aqui, está aqui um jornal, não estava no meu quarto. Assignment book. Arraissable excuse to enter the consuling office. Ok. Como é que eu ia para o consuling office? Consuling office, seria aqui, não? Já não é, mas aquele quarto, aquele quarto não, sim, aquele não era um quarto, não é? Mas aquela sala onde não tinha ninguém, ok, acho que é aqui. Assim, no final não era, não tinha ninguém, agora já temos o livro, em princípio já deve estar lá alguém. Ok. Oh caras, outra vez, o peixinho, e raios de sangue, oh Jesus, o que é esta merda. Mas o que é que eu ia comer o peixe, vá? Não posso apanhar a banha, não, posso, não. Mas isto está tudo a morrer, neste sentido. O que é isso? Olha isso. O que é? Não, manchãozinho, está a sugerir. Olá! O que é isso? A teacher test. Only for, there were plenty of assignment papers. Ok, então, thank you, te regalo aqui. Já fizemos trebalinho, estou lá. Prima aí, trama. Oh, temos voto o passado, o quarto, o que é esta merda. Mr. Funk. O consuling processos está no fim. and I'm glad we're back on track I hopefully won't be needing me anytime soon now pass me in barata, if there isn't anything else you should return to your class now I still have plenty assignment to look at it's over, no matter what's been written on here there is only farewell but I have to go to my room how do I go to my room? now I'm not able to go back to the initials I don't remember ok, let's first try this was not good, it's better to save ok, this was not open look at that what? yes it's a whale now hmm hmm, it's time for us so I think we can program as well so it's not doing anything oh wait, I have to go to this take a card it's not that it doesn't do anything you can go to the plane it doesn't do anything oh crap, and the plane let's go 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 ok ok participating when we met footsteps ever quick and slight silent slight slight that's it roaming through the neon forest strolling past the dazzling lights have become a little lark brushing past the pretty flowers chasing all the plentiful butterflies I glide merely by your side but it's not that 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 you've been an actor in our play long before the curtain rising been held in ever comforting loging for your love embracing listening to your many whispers feeling each other tranquil breathing ok ela é de Peter aqui um romance com o professor de certeza the white deer walk into my grasp what a pleasant surprise what a turn of fate what a fuck I want to keep this moment in my palms for eternity ok ela pelo menos ela ela cara ela pelo menos ela apaixonada pela conversa pelo professor não sei se eu tinha o mesmo sentimento mas tá guai digamos mais all of a sudden all of a sudden he stopped admitting stopped admitting pois o gajo queria ir a festa e depois vazou you become distant but unably colder than the sun could melt air around your freezing instantly and my frozen body beatings hard which with each pulse tearing itself apart ok ela aqui já estava a sentir o desgosto dele estar afastar ok I'm left object solitude in a house that I call home in a space that I call school a walking a walking corpse whose mind without a sense of loss that's drawn without o gajo macht a psalm iso esparma para eles miúdas ou ex miúdas E aí Eu acho que Ying Chien Minh Yeung We need to talk about this Mr. Miss Ying It's not necessary to raise your voice like that Why could I? What are you thinking? Striking the child like that Eu acho que eu não fui Child? I was already studying abroad of her age, abroad of her age, I admire fine qualities. So, will you take a força to walk the fine line? She only needs a push in the right direction, not for you to wrap your arms around her. This is our private meta, it's none of your business. How is it not? You are stuck in the little romance. Did you forget about us? Ah, the guy is talking about Mr. Ying. Mr. Ying was a professor. We are already in the same boat, don't forget. I think Mr. Ying was a professor at the beginning. I think that's why the guy stopped being a girl, right? The professor opened the eyes and opened the eyes. These were the eyes that there were in the basement, in the cave. Oh, man. Oh, man. Oh my God. Oh my God. Será que mataram o gajo e a minha calça? Não, descobriram. Sim, que nesta altura isto devia ser, sei lá, devia ser lixado. Ok, sou eu ou não? Posso andar? Não, e aqui ó. Ok, este fogo está assim um bocadinho destruído. Mas logo eu vou aparecer outra vez na cadeira, queres ver? Ai, vida, vida. Pô, eu estava assim mesmo. Ok, vamos lá lá. Não levanta-te, mulher. Vamos ver aqui alguma coisa? Não? Vamos para aqui. Aqui um boneco chico. Ok, então... Está aqui uma fita de polícia? Aqui uma coisa? Não há nada. Aqui havia um quadro. Havia um quadro, não. Havia um espelho daqueles autos. Agora também fita de polícia à volta. Isto está tudo vandalizado. O que? O que o diabo está acontecendo? Ok, vamos entrar aqui? Ok, vamos entrar aqui. Ok, está aqui. Ok, o que está bem? Pouca raça. O que tu queres? Vamos lá. Vamos aparecer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. a sin that makes you linger in this realm, memories, like mirror's reflection in the true blackness of your soul, in the world full of pain and suffering, fang-rein-chin, what do you fear the most? My life? Claro, então. Mas agora, não estamos por isso? Posso me ir embora com a sombra, ou qualquer outra coisa? Aparentemente, posso. Não estava aqui, cara, gente. Ok. É para que não deixe de encontrar outra vez o lag-rein ou a vangareina, quero que o lagar já foi. Ok. Ok. É melhor, agora é a porta. Vamos entrar? A block from the other side. Ok. Aqui não dá. Nada. Está tudo destruído. Aqui tem a realm. Aqui é pouco de sifir. Vamos aqui. América. Aqui é pouco de sifir. Não é? Ok. Aqui não dám. Aqui não dám. Aqui não dám. O que é, não é? Ok, ela tá dando lições de moral Bem, vamos chamar hoje Ah, já que bom! Agora que eu cheguei Eu quero te lembrar de novo De nunca mencionar o Bukla A qualquer outro Ok, isto é aquelas reuniões privadas Ou proibidas que eles falam ao início Ah, fadak mate, put yourself and others In the great danger, yeah Ok, não podias ir, não podias dizer Não podias fazer nada Se não, possivelmente, tu e a tua família E aí E aí E aí Eu gostaria de pedir um favor Sim, Mr. Wink E aí E aí E aí O que é? 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 de um homem de Burial, de um centro-in-exile, blacklisted para o homem de Burial. Durante esse período de marcialidade, Mr. Ying Tsui-Nan foi um político fugitivo. Ela foi feliz para evade arrestos e deixou o país apenas para ser blacklisted. Ela viajou o mundo lutando contra o direito humana e a liberdade de excreção, mas, infelizmente, morreu de cáncer de 15 anos. Tem a pensar. O nosso desejo era poder voltar a sua cidade. Agora, este desejo pode ser um alcançado com o levantamento da lei de marcial. Ok, então ela fugiu, andou pelo mundo a espagá-la boa. Acredito realmente neste espéu, principalmente nesta zona mais afastada da Europa. Ali, aquela parte da Ásia era um bocadinho complicada. Ainda é, né? Temos a Coreia do Norte, por exemplo. Ainda é um bocadinho complicada. E tem leis muito restritas mesmo. Aqui, nesta altura, retratam um pouco isso, né? Eles não podiam falar, não podiam opinar sobre nada. Ei, eu... What's up, baby? Ok, the way forward is the path to your past, but... Então, mas como é que eu passo a testar a coisa, não está sem nada, não tem som? Whatever the road ahead has a crumbled. Lead me anywhere and I will follow you like a shadow. Então, mas se eu passo, pronto, já está. É bom demais, né? Espera aí, espera aí. Ela vai me seguir ou eu vou me seguir? Eu não adoro, cara, é isso. Ui, olá! Oh, fixe, fixe, fixe. Então, espera aí. Pode abrir a parte? Não pode abrir. O que? Ok, só vou para lá. Ah, tu queres atrás de mim? Espera aí, então tem que ir. Posso falar contigo? Letting dollars wrap the bare wire. Ok, eu já desiste tu. Ok, vamos entrar aqui. Não, não vejo. Então, vamos embora. Se calhar tem que ir. Mas eu estou a mudar de tempo, não? Não, eu tenho que perceber. Estou a mudar, parece que estou a ir para... Tempos paralelos. Aquilo ali do bare wire, eu já tinha dito aquilo. Logo no primeiro, ou não, no segundo episódio, é por aí. Aquilo havia uma porta de grade, está quieta, anda para ver. Uma porta de grade, tipo esta, mas só mesmo o gradimento, estada com o rabo farquado. Olá! Quem fica uma depois, exatamente. Então, caralho, está muito estranho. Espera aí, então, mas aqui eu vou para cima, eu vou para o mesmo sítio, não é? Ok, aqui foi um... Ah, que fixe! Está bem, está bem pensado, está bem pensado. Assim a gaja não veio atrás de mim, não é? Já bom, está bom. Bem visto, bem visto. Ok, então agora já posso falar contigo, não é? E mudamos novamente. Fugir, turn the blind eye, já os olhos, né? E grim assumption? Não, acho que sim. E caralho, esse é tudo só. Ok, vamos lá. Esse lugar é completamente lifelizante. Até ideias estão burratas aqui. Ok. Ok. Eu estou escrevendo as opções, mas eu não passei mesmo. Esse é tudo e prova um caminho certo. Ou você está tudo sem certo. Eu sou. Eu não sei. Eu falo. Eu lembro. É isso mesmo? Não sei... Ela nunca disse nada sobre a lei. Unlike Mr. Ying, nós não temos a conexão para nos guiar para a saúde. Não você tem medo? Na verdade, o que me preocupa é... Você sabe, como o retalista, vai sair? Vá sair? Stop asking questions. I am as clueless as you. I am as clueless as you. Let's just worry up and finish this. We don't want to get caught. O que é isto? 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 É isso e isso? O que é isso? O que o que é isto? Nós somos todo. É a solução. O que é isto? O que é isto? É daqui a sua versão do mundo. É assim, que é da minha vida. O que é isto? É da minha vida. Então os gaios, ela era morta e os gaios só porque leram as leis que seria contra o comunismo, as leis não as ideias contra o comunismo, 15 anos de sentença, logo assim, PAU! Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tenho que aceitar os meus erros, acho fiel, não é? Ok, vamos outra vez. Onde é que vamos agora? Vamos aqui para trás e para frente. Você vai mudar o mundo? Ok, quer ir atrás de ti? Eu vou atrás de ti? Não sei quem tu és. Eu vou atrás de ti. Parece-te amigo. Não é que gosto. Estás para cima, ok? Não me digas que este é aquele, houve um também, depois houve um aqui em cima que se atirou lá para baixo. Eres tu ou não? Mas aí rapaz. Vamos andar? Espera aí. O meu pai não. What the fuck? Então vi só que viro irofomada segurinha. Esta merda, tá? Ok, vamos para trás então. Agora é isso. Estranho. Olá amiga. Estranho aqui com o mirro, refletindo a true likeness da nossa alma. Aqui também, adeus. Outra vez, pa! O que tu queres? Talvez ainda não esqueces. Talvez estás ainda mais medo. Ok, mas acho que eu fiz a primeira e tenho... Estou aqui em remissão. uma fornalha, ok, e não estou aqui a lembrar exatamente o que é que eu fiz, não é isso que tu queres dizer ao sombra, feio, não é? Confessing your own expiration, expiration of aspirations, but not confessing to the truth, I am you, yet you are not me. The end of the week! The end of the week! Nascimento! What the fuck? Prova! Oh, graças! Mas tati xin, put cheio de sangue! Ljop of soro me vai! Ok, constantly cycling over and over, with only Riva Chancho at the end of the week! Oh, f***, f***, tali, chata, f***... 2. Yet the knot of the seam still lies in the sulfur, the bridge leading to Paramita lies in the collapse, 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 come se que quer? 2. 3. Soderrepian Guido and Crescendo opens you once again. 4. Volta a sergio. 5. Matinado. 5. 5. 8. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 14. Pronto, então saímos de um reino de sangue e gente morta para o que é graduation, passámos ai o caraças para perceber nada disto, então agora o que é, passámos de dano, foi isso? Ok, este demora? Não, 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 não... Life ends but still experiments in silence I await my curtain call Okay, let me know How fast is this? What is this? What is this? What is this? Ficou muito mais. Ficou muito mais. Ok. Ok. Acabou a neve. Realmente é preciso fazer muita agenda ou não estarmos muito bem para chegar ao ponto que ela chegou. Uma miúda que estava na escola, que aparentemente não tinha amigos, tinha uma família desfuncional, um pai que não cuidava da família, tinha uma mãe que desapareceu, andava metido com um professor que possivelmente se aproveitou disso, e depois deve ter, lá com o livro e tal, deve ter feito queixa a quem teoricamente não deveria, e acabou por fazer com que o pessoal da escola fosse todo chacinado. E pronto. Chegou ao ponto que chegou, não é? Red Candle. Não sei se há mais alguma coisa, ou que acaba mesmo aqui, não é? Deve ser. Foi? Acabou? Parece mais alguma coisa assim. Não, falta o início. Ok. Ok pessoal, fizemos então aqui o final, foi o último episódio aqui de Detention. O jogo está fixe. Ao que parece, isto retrata muito o que se passou na altura, não sei exatamente se... Mas foi pesado, não é? Mas pronto. Espero que tenham gostado aqui da série, foi o último episódio, vamos ter que passar aqui para outro jogo. Mas pronto, continuem a dar aí os vossos likes, subscrevam o canal se ainda não o fizeram. E é isso. Enquanto vocês, beijos-vos no próximo vídeo. Tchau.